O grupo principal em Salvador, Bahia e Santos, Giovani ajeita de cabeça e Guga faz Santos 1 a 0. Olha o cruzamento na direita, a zaga do Santos falha, o goleiro Edinho rebate, Wesley vai lá, empata o jogo, Bahia 1, Santos 1. Mais uma vez, Wesley de falta, coloca os baianos na frente, 2 a 1. O zagueiro Nilmar falha e Paulinho Kobayashi deixa tudo igual no placar, Santos 2, Bahia 2. Paulo Emílio cruza na área, Wesley faz o terceiro dele no jogo, definindo o placar, vitória do Bahia, Bahia 3, Santos 2. Nascer, viver e no Santos morrer é o orgulho que nem todos podem ter.